Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite que a Suzana nos fez. Sempre pegando o gancho do que a Irassema falou, aliás, muitas lições que ela nos trouxe têm muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. E nós vemos o trabalho de evangelização como um trabalho realmente de salvação. E como o Marcelo comentou, não salvação somente das crianças, não. Porque quando a gente fala, a gente emite um som. E o som é uma onda mecânica. Ele precisa do ambiente para chegar de quem está falando até quem está escutando. Mas quem escuta primeiro é o ouvido que está mais perto. E o ouvido que está mais perto é o de quem está falando. Então, em última análise, o que nós falamos primeiro é para nós. Depois é para os outros. Então, os mais necessitados, geralmente, são aqueles que estão falando. Então, nós vemos o trabalho de evangelização nesse sentido. Porque evangelizar é evangelizar-se. E o Marcelo também já falou, essa palestra faz parte da campanha permanente, capitaneada pela Federação Espírita da Flórida, no sentido justamente de conscientizar quanto à importância da evangelização. E o tema que nos toca hoje é a educação da criança e do jovem, um desafio urgente em época de transição. Antes de a gente começar a conversar sobre o tema e dividirmos em partes para que a gente possa analisar cada elemento do nosso título, alguém pode estar se perguntando, ah, mas eu não tenho criança, essa palestra não é para mim, eu não conheço criança, no meu prédio só moram adultos. A gente tem que se lembrar que é a evangelização do Espírito, que está criança, mas nós, que não temos mais o aspecto infantil, ainda em contrapartida, no aspecto espiritual, às vezes nós mostramos bastantes traços de infantilidade. Então, é a evangelização do Espírito. Esse é o primeiro ponto para que todo mundo possa se identificar com a mensagem. Bom, então, nós pensamos que esse título daria margem para a gente discutir três aspectos. O primeiro, a educação da criança e do jovem, que é a evangelização por si só. O segundo, bem em paralelo com o terceiro, o desafio é urgente porque estamos nessa época de transição. Então, a gente vai comentar, a gente vai conversar sobre o assunto da seguinte maneira. A gente vai falar primeiro sobre a evangelização, depois, para contextualizar, a gente vai falar sobre essa época de transição que a gente está vivendo, que torna esse desafio, gente. Está bom assim? Então, vamos continuar, vamos prosseguir. Alguém já ouviu falar desse site, do SER, Sócio, Organização de Espiritualidade e Religiosidade? Gente, quem não ouviu, não sabe o que está perdendo. É, exatamente, é do Haroldo e sua equipe. Eu coloquei, fiz questão de colocar esse, essa tela, justamente porque nesse site a gente encontra podcasts, podcasts são como se fossem programas de rádio, programas de rádio gravados. e esse podcast, eles chamam de Pode Ser, justamente por causa do nome do site, que se intitula Uma Experiência para a Vida Toda, é sobre evangelização de bebês. É a coisa mais bonita que a gente podia escutar. E eles começam, eu não vou colocar o trecho desse Pode Ser aqui para a gente escutar, eu vou colocar um outro, mas a gente vai conversar por que eu coloquei essa tela aqui. porque no início são opiniões de vários evangelizadores acerca do que é evangelização. E nós tentamos colocar no próximo slide algumas ideias para a gente poder discutir aqui. Primeiro vem a, vamos dizer assim, a definição mais formal, mais tradicional, a do dicionário. Então evangelizar é pregar o evangelho, catequizar, levar o evangelho. Mas o que quer dizer a palavra evangelho? Ela vem do grego, composta de duas partezinhas. Eu, que quer dizer bom, e angelion, notícia. Daí anjo é aquele que traz a boa notícia. vem, vem, a origem vem daí. Então o evangelho é a boa nova, a boa notícia. Aí o primeiro ponto que o grupo, nesse pode ser, ele coloca, que na maioria das vezes, e até numa maneira mais tradicional de nós encararmos uma aula, a gente vê que muito tempo atrás, graças a Deus hoje isso mudou, ouvia-se que o professor era aquele que despejava, o instrutor, o evangelizador é aquele que despejava o conhecimento e que os alunos não eram alunos, eram grandes orelhas, como se fossem para receber aquele conhecimento ou aquelas informações. Não havia essa interação entre instrutor e evangelizador e aluno. Mas se a gente perceber, se nós voltarmos ao significado do evangelho, que, em última análise, traz para nós as leis de Deus. E quando Kardec pergunta para os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, onde é que elas estão escritas? Na nossa consciência. Então, o trabalho de evangelização é, muito mais do que colocar algo dentro dos corações, é extrair o que já existe, é fazer despertar as leis de Deus que já existem na consciência de cada um. Então, é essa a ideia. Quando a gente tem essa ideia, a gente vai para a sala de aula com uma outra disposição. A gente vai para a sala de aula com o objetivo de interagir, de saber o que o outro traz dentro de si para a gente poder trabalhar aquele conteúdo. Evangelização é o evangelho em ação. Como é que a gente vai trabalhar esse conteúdo? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai despertar as leis de Deus que já existem dentro da consciência de cada serzinho que nos foi confiado naquela aula de evangelização? A gente precisa vivenciar o evangelho. Então, não é dar uma aula para os pigis, não é só perguntas e respostas, a gente tem que criar e aí entra a questão da qualificação. A gente tem que aproveitar, a gente tem que lançar mão das ferramentas que a pedagogia nos dá para que a gente possa criar esse vínculo entre as leis de Deus e as crianças que estão conosco. É para isso, o trabalho, uma coisa que é muito interessante a gente ter em mente é que trabalho voluntário não é sinônimo de trabalho improvisado. Quando a gente está em qualquer atividade que a gente se propõe, ah, mas eu estou com tanta boa vontade, mas eu vou na moda, vamos embora. existe o mérito da boa vontade? Existe, com certeza, claro que existe, mas a ação teria tido uma eficácia, ela pode ter até tido eficácia, mas ela não foi eficiente, porque a gente não aproveitou da melhor maneira os recursos disponíveis. Então a gente pode sempre, quando a gente pensa em evangelização, a gente pode sempre pensar em qualificação. e quem melhor do que Jesus para nos dar esse insight? Jesus era o pedagogo, é o pedagogo por excelência. As parábolas, a forma como as parábolas foram contadas, foram de maneira a criar o vínculo com aqueles que estavam escutando. Jesus só utilizava os termos, utilizava os elementos do dia a dia, utilizava os exemplos eram com as profissões que eram comuns à época, com as questões que preocupavam a todos. Então, a gente quer o melhor exemplo do que a maneira como Jesus nos ensinou os seus ensinamentos, nos trouxe os seus ensinamentos. É interessante, nesse ponto eu me lembrei em um outro estudo que estavam nos fazendo, tem um livro chamado Sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorim e ele faz a seguinte análise, ele, quando ele vai falar sobre o Sermão do Monte, ele, num dado momento, ele fala que Jesus percebe, depois do Sermão do Monte, que a mensagem não conseguiu ser captada da maneira que tinha que ser captada, que muita coisa não conseguiu ser aprendida por aqueles que ainda não dispunham de maturidade, nem intelectual, nem espiritual. E aí é que vieram as parábolas. Tanto que a primeira parábola que a gente vê nos Evangelhos é a do semeador. E a do semeador, a gente percebe quantos terrenos tem na parábola do semeador? Quantos tipos de terrenos? Três mais um, né? A semente, o caminho, as pedras, o espinho e a terra boa. Então, proporcionalmente, um quarto do trabalho do semeador teve êxito. Olha a simbologia aí, presente, por trás disso. Quer dizer, então, que nós e hoje ainda penamos para entender. Às vezes, até a gente já consegue entender intelectualmente, mas aplicar, aí também penamos. Mas é esse o esforço, é esse o caminho, a gente está no caminho. Mas é para a gente perceber que para a gente atingir, para a gente criar vínculo, a gente precisa sensibilizar. Né? Então, falamos sobre evangelização. Agora, a gente vai entrar na questão do... Ah, sim, nessa questão de vivência, né? É o que eu já tinha até comentado. A gente tem que adequar a mensagem de Jesus e construir experiências concretas. Ah, como é que a gente vai construir experiência concreta sobre temas tão abstratos, né? A gente tem que dar o nosso jeito. E tem. A gente estava se lembrando agora só um... uma experiência que a gente teve agora, a gente estava falando sobre perispírito, né? Nossa, falar sobre perispírito para criança de sete. Ainda mais que domingo a gente tem, né? A gente tem a oportunidade, né, Andréa? De fazer, de tentar aplicar os princípios de Montessori no dia a dia, né? Porque vai de 5 a 11, né? Então, como a gente não tem trabalhador suficiente, a gente fica com uma turma e o trabalho sai. E aí, como é que a gente vai fazer para falar sobre perispírito, espírito? Aí a gente resolve fazer uma salada de frutas. A gente pegou maçã, pegou laranja, aí teve gente que ficou enjoada com o cheiro da fruta, a gente tem que se ligar nisso também. Aí o que a gente falou? A gente pegou a dica que o próprio Kardec dá quando ele conversa sobre, quando ele fala sobre perispírito. O espírito não é a vida, não é o que dá a vida? No fruto, quem dá a vida, o elemento responsável pela vida é a semente. O corpo não é de matéria mais densa? Então, a fruta, a casca da fruta, ela tem que ser mais resistente, tem que ser mais dura para quê? Para que a fruta não apodreça, para que proteja. E o entorno ali? Ele é, faz parte da fruta, mas ele é mais sutil, ele é mais macio. Então, aí a gente começa a introduzir a questão que o perispírito é o corpo do espírito. Só que não é um corpo tão denso quanto esse. É um corpo mais sutil. E a ideia ficou ali. No outro momento, a gente vai vivenciar com outros exemplos, com um grau de profundidade maior e assim sucessivamente. A gente não tem que ter a aflição, ai meu Deus, eu não consegui passar tudo aquilo que eu gostaria. Não, a gente tem que, é o processo, é a vivência, é o feedback que a gente recebe, ah, entendi. A partir dos comentários das crianças, a gente percebe se o conceito foi apreendido ou não. Então, isso, essas experiências, a gente vai construindo para que a gente consiga vivenciar o Evangelho. Não só nessa questão mais científica como perispírito, mas como vários, tem assim, é pano para manga. então, tem várias oportunidades de a gente aplicar essas questões todas. A época de transição, aí eu trago também para vocês, também tem um outro podcast que fala, esse podcast é excelente, recomendo, sinceramente, quando todo mundo chega a casa, esse podcast falando sobre o mundo de regeneração, que justamente é a época de transição. Então, a gente vai ver que no início as reflexões que o Haroldo e o grupo dele nos trazem são as seguintes, a gente começa a perceber que o progresso, ele é lei da natureza e ele acontece em todos os aspectos, não só no aspecto moral, no que diz respeito à nossa evolução como espíritos, mas também no aspecto físico, no aspecto material. A gente percebe, a gente tem aí a própria natureza, os vários reinos nos dando essas lições, cada reino com as suas características e nós percebemos que tudo o que existe na natureza está encadeado, evolutivamente falando. Nós até conversávamos sobre isso com os mais velhos ontem. A gente percebe tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 585, Kardec, quando comenta sobre os três reinos, até ele pergunta se a gente poderia considerar o reino ominal como um quarto reino. Em seguida, depois da resposta dos Espíritos, ele vai fazer um comentário bem interessante para a gente perceber como as coisas andam no crescente. no reino mineral, a gente tem a matéria inerte. É isso que a gente tem. Aquilo ali é a primeira aquisição, a primeira experiência. A gente está falando de experiência? Então, a primeira experiência é a da matéria inerte. No reino vegetal, a gente tem matéria inerte? Tem. As plantas são feitas de matéria. Só que, além daquilo, além da matéria, a gente tem a vitalidade. No reino animal, a gente tem matéria inerte? Tem matéria inerte. A gente tem a vitalidade? Tem a vida? Tem a vida, mas tem algo mais no reino animal, que é o instinto, que não deixa de ser a inteligência num grau rudimentar, mas ela varia indefinidamente dentro do próprio reino animal. E a gente vai ver que no homem, a gente tem a matéria? Tem a matéria inerte. A gente tem a vitalidade? A vitalidade? Tem a vitalidade. A gente tem instinto? Tem instinto. Só que aí, nós já chegamos num degrau acima, que é a inteligência. Então, a gente vê a nossa própria vida já nos dá a notícia desse progresso como algo onipresente. Assim como, então, nós falamos, então, se o progresso, ele é a lei da natureza, os mundos também progridem. Né? Então, estamos agora no estado de mundos de provas e expiações. E o que os espíritos nos orientam é que estamos agora passando, eu sei que Rob falou sobre isso na primeira palestra do CYC, que eu tive acesso aos slides dela. E a gente vai, e o próximo, e o próximo, a próxima categoria que a gente vê que não é assim, primeiro andar, segundo andar, o progresso é uma linha que a gente, é quase imperceptível. A gente não costuma dizer que natureza não dá saltos? Exatamente o que acontece. O progresso, ele é passo a passo, mas a passos pequenos, mas pensados. de modo que uma vez que a gente conquistou, aquilo é conquista da gente. E a partir daí, a gente vai adquirir, vai galgar novos desafios, novas características, enfim, a gente vai caminhando. Então, o que a gente, o que os espíritos trazem para a gente é que esses mundos regeneradores, no qual estamos nos preparando para entrar, ele, esses mundos são a própria transição entre o que nós nos encontramos e os mundos felizes. Então, na verdade, nós estamos na transição para a transição. Nós estamos indo para esse mundo de transição, porque é um período relativamente curto entre o estágio, estado de provas e expiações e os mundos felizes. Eu não vou dar os prazos que a gente, que os estudos do Haroldo e do grupo dele falam não para deixar vocês curiosos e olharem o site, que vocês vão aprender muito mais do que apenas escutando. E aí, uma pergunta que pode nos ser feita, a vida, então, nesses mundos regeneradores, a gente vai encontrar felicidade absoluta? Não. Ainda não. Ainda não é o momento, a gente vai estar se preparando. Haverá ainda provas? Haverá ainda provas e expiações? Agora, eu já não senti tanta firmeza, o pessoal não fez assim nem assim, agora está parado. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é a diferença. Prova e expiação é a mesma coisa? Toda prova é uma expiação? Toda expiação é uma prova? Ah, ok. Então, para a gente deixar um pouquinho mais claro, vamos usar um exemplo que se remete ao ambiente escolar. Quando nós temos as aulas, não temos? Das várias matérias que a gente está na escola. E ao final de certo tempo, quando a gente termina a humanidade, enfim, quando a gente termina um assunto, a gente é submetido a uma prova. Normalmente, é assim como as coisas andam. aí vamos supor, aí o Fernando faz a prova, aí passou raspando aquele C, aí a gente começa a descer a ladeira, C menos, enfim, aí vai descendo a ladeira, a gente não se aplica. O que acontece no final do ano? A gente toma a bomba. A gente toma a bomba. E aí, no ano seguinte, o que acontece? Repete o ano. Repete o ano, a gente vai ficar sem os colegas, a gente pode ter outras dificuldades que a gente, de repente, não precisava ter passado por aquelas dificuldades se a gente tivesse se esforçado. Então, a expiação, ela acontece, ela é uma aprovação porque a gente vai passar por dificuldades, mas é algo relativo a uma prova mal passada. É uma prova em que a gente não conseguiu aproveitar as lições que a gente poderia ter aproveitado. Então, no mundo de regeneração, ainda o progresso não está completo. Então, ainda teremos muitas provas, mas nós imaginamos que haverá menos espaço para as expiações, porque já todos já teremos uma ideia melhor, ou não só uma ideia, mas vivenciaremos essa questão de vida futura de uma maneira mais presente no nosso dia a dia, que às vezes a gente vive como se só, como se não houvesse amanhã. às vezes o nosso foco está no hoje, no material, e a gente se esquece de valores que transcendem esse horizonte curto. Mas, esse nível de consciência, nós acreditamos que ele vai estar um pouco mais desenvolvido quando estivermos nesse mundo de regeneração. e o exílio, porque a gente sabe da história de Capela, não sabe? Que Emmanuel nos conta em A Caminho da Luz, bem resumidamente, que Capela, que é uma estrela, aliás, é uma estrela até usada para navegação astronômica, é uma estrela de primeira grandeza, é muito boa, por sinal, para a gente se orientar no mar. Ela estava passando, esse planeta estava passando exatamente pelo período que a gente está passando agora, só que havia determinados espíritos, um grupo que ainda estava remitente, ainda estava, se recusava a sair da faixa do mal deliberado. Então, a gente pode, então, esses tiveram de ser degredados, tiveram de ser exilados para não comprometerem o processo evolutivo, não só do planeta, como dos habitantes do planeta. E uma coisa que me chamou, que me tocou muito fundo, que o Haroldo comentou sobre essa questão, é que a gente precisa refletir, precisa pensar, precisa ter em mente que a decisão, quando Jesus decide o degredo, é uma decisão tomada com muita lágrima. Porque, se nós já imaginamos aqui que o degredo, que a separação de uma pessoa de quem nós gostamos muito, se isso já nos causa dor, e nós somos espíritos bastante imperfeitos, que dirá para o governador espiritual do nosso planeta. Então, o que a gente precisa entender é que é um regime de exceção. E essa decisão é tomada justamente para não comprometer todo um trabalho que vem sendo feito. e que e quem é que estaria, segundo as discussões do grupo que estava conversando sobre essa questão, quem estaria envolvido nesse degredo, nesse exílio? Esses espíritos que ainda vibram na faixa do mal deliberado, de se comprazerem pelo mal. O mal lhes causa felicidade. ou falsa felicidade. Mas ainda se comprazem nesse mal. Haverá espaço para erro no mundo de regeneração? Com certeza. A gente não vai poder errar, óbvio. A gente está nas provas. Mas só que a gente erra tentando acertar. É essa a diferença. É essa a grande diferença. Então, não vamos esperar água de coco, res, de não é isso. O trabalho permanece. Mas com uma nova consciência, com um novo nível de consciência, o trabalho fica mais leve. Às vezes, é o trabalho até mais duro, mas a gente encara com mais leveza. É essa a diferença que o nível de consciência faz em nós. É ainda continuando a questão sobre a época de transição. e aí, a gente remete a uma questão que também não é Tiago, que é na casa espírita, talvez a tarefa que vai mais se agigantar, a tarefa que vai assumir, a maior relevância será a evangelização da infância, não os modos como nós estamos fazendo. a nossa evangelização da infância tem sido uma intelectualização da infância. A gente pega as crianças e fica despejando conteúdo intelectual nelas, que não era a proposta do Kardec, que era uma proposta de formação de hábito. Então, a nova evangelização da infância vai agigantar-se na casa espírita, porque nós receberemos espíritos que estão querendo mudar, se arrependeram dos bíblias que se livram e vão ficar aqui e querem pegar o passo, querem pegar o ritmo, querem permanecer e que aí precisam de uma base, de uma formação moral intensa e vamos ter a nova geração que são aqueles espíritos já mais preparados, mas que nem por isso prescindem do Evangelho. Porque espírito isento de queda, está lá no Revista Espírita 266, 2679, não fala do Espírito, só Espírito Cristo, se ele está isento de queda, nem na carne ele cai mais, no restante você não ficar vigilante, cai, não é? O problema é que auxílio quando vinha para cá o orientador dela falou, minha filha, você tem certeza de separar? Muitos saem daqui, olha, elas saem de sírios, não é? Muitos saem daqui nesse tipo de missão que você está vindo e não voltam. Então, o Espírito estava já em sírios, no nível de auxílio e poderia vir aqui se o comprometer e não voltar, que dirá nós, não? Que dirá nós. Então, esses filhos que estão chegando, embora eles tenham potenciais intelectuais, potenciais morais mais aprimorados, eles não precisam do Evangelho, não, eles necessitam da formação da mentalidade cristã, da mentalidade do Evangelho, eles precisam de orientação e mais do que isso, nós precisamos dar o material para eles, porque, se eu brincar, hoje eu estou pensando no seguinte, meu papel, posso dizer por mim, é de ir segurando o trabalho aqui para que os tarefeiros verdadeiros assumam, porque os trabalhadores verdadeiros não vão chegar em um jeito, vão chegar. Nós estamos só aqui segurando o plantão para não ter queda. e será um prazer para nós recebemos na evangelização da infância. Recebemos Francisco de Assis na evangelização da infância, ali, ensinando, compartilhando com eles o Evangelho, compartilhando artistas, pintores, músicos, literatos, esses que têm uma intelectualidade imensa, mas que são altamente carintes de evangelização. Então, nós vamos encontrar muito isso. Vamos começar a chegar na evangelização da infância espíritos muito inteligentes, mas com déficit moral e emocional muito grande, precisando de evangelho, precisando da afirmação e pedindo, por favor, me ajude, porque eu preciso acertar dessa vez. uma responsabilidade muito importante agora que você lembrar essa questão, o Evangelho faz missão das espelhas que estão caindo do céu, que nós entendemos essa passagem até comentada. ok. Então, já deu para entender para a gente a necessidade, por que que é um desafio de urgência, os espíritos que nós vamos receber, já estamos recebendo, diga-se de passagem, na evangelização. Então, é esse o nosso desafio de urgência. A Amélia Rodrigues, ela tem uma mensagem que se intitula exatamente Evangelização, desafio de urgência. E nós extraímos aqui alguns trechos para poder comentar. o homem será o que da sua infância se faça. A criatura incompreendida resulta no jovem revoltado e este assume a posição de homem traumatizado, violento. A criação desdenhada ressurge no adolescente inseguro que modela a personalidade do adulto infeliz. Quantos episódios de bullying nós temos visto a criança desdenhada? A criança é sementeira que a guarda. O jovem é campo fecundado. E o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente teremos a colheita. A tarefa de educação por isso mesmo é de relevância enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. É a evangelização que vai dar qualidade para aquelas sementes que a gente falou ali. Que a Amélia Rodrigues falou justamente no slide passado. Quem instrui olha os níveis de alcance de cada ação. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa já é um nível a mais, mais profundo. cria os valores ético-culturais para uma vivência nobre, esqueci do acento, nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como benção de alta magnitude cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. deixar que venham a minhas criancinhas solicitou Jesus. Tomemos dessa argila plástica e a gente vai tentar entender por que que é essa argila plástica. Aí eu também já vi que a Rob comentou sobre esse assunto, mas é sempre bom a gente trazê-lo. Ainda não comprometida pelos erros atuais e modelemos com as mãos do amor o homem integral do porvir. Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome, em nome do Senhor, pela transformação urgente da Terra em mundo de regeneração e paz. Por que que a Amélia Rodrigues compara aqui, então, a criança a essa argila plástica? Aí a gente vai ver a explicação que Emmanuel nos dá quando é perguntado a ele sobre a questão do período infantil. Por que que o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Só vou ler o primeiro parágrafo depois a gente vai colocar duas imagens que eu acho que vão ficar claras para nós. É o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. O que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um ciclista e uma bicicleta. Né? Quem é que conduz quem aqui? É o ciclista, a bicicleta vai para onde o ciclista direcionar. Com o nosso espírito, com o nosso corpo é a mesma coisa. Essa comparação quem traz é o Richard Simonetti. O ciclista é como se fosse o espírito que vai direcionar o corpo da maneira que ele aprovér. e o que que acontece na infância? Né? A gente sabe que a ligação corpo e espírito ela existe desde a concepção. Só que ela vai se fortalecendo, ela ainda é uma ligação bastante tênue, vai se fortalecendo até o nascimento e ainda assim aí que vem a segunda parte da questão do Emmanuel mas eu não vou ler por questão de tempo que ele fala que para que o espírito precisa de um período para se apropriar para que essa ligação entre espírito e corpo se concretize então precisa de tempo então durante a infância a gente pode dizer que a criança está mais para lá do que para cá não é à toa não é invenção os amigos invisíveis eles existem são invisíveis para a gente mas eles realmente existem porque ainda o contato com o mundo espiritual ainda é bastante grande devido ao fato de que essa ligação corpo e espírito não se encontra completa então quando a gente está aprendendo ainda a andar de bicicleta com as rodinhas a gente tem algumas limitações não tem? a gente pode ter o melhor ciclista ali mas se alguém correr se alguém participar de uma competição nessas condições aqui o ciclista pode ter feito o Tour de France várias vezes mas ele não vai ganhar a corrida que ele ainda a bicicleta não consegue corresponder a todo o esforço que ele pode imprimir a ela e é o mesmo que acontece na infância o espírito ainda não vai imprimir não vai se manifestar em toda a sua pujança na infância daí o período em que o espírito se encontra mais suscetível aos nossos conselhos não só os conselhos mas eles absorvem todos os exemplos as crianças absorvem todos os exemplos que eles veem então é por isso que Amélia Rodrigues faz aquela ideia nos dá nos traz a ideia daquela argila plástica porque a criança ainda é moldável porque a ligação espírito-corpo ainda não está completa então por conta disso as influências exteriores elas se tornam importantes elas se tornam mais eficientes daí a importância da evangelização nesse período tendo em vista essas considerações que a gente fez até agora como é que a gente poderia encarar os seguintes questionamentos devo forçar meu filho a evangelização espírita infantil caso o faça não estarei ferindo o seu livre arbítrio e aí pois é é a gente está dando uma uma responsabilidade para a criança que ela ainda não tem maturidade para decidir eu me lembro de que a Vanessa Ancelone eu estava assistindo a um vídeo dela e ela contando que tinha uma mãe que levava a criança tinha problema de escoliose e a mãe levava a fisioterapia não sei algumas vezes por semana e toda vez que a criança vai a criança ranhetava não é chato eu quero estar aqui brincando e isso foi isso aí continuou durante algum tempo até que um dia a mãe falou olha só eu vou parar de levar você sim vou parar mas você vai mas você quando for adulto não vai me culpar se você tiver problema de coluna você vai assinar um papel ela falou e ela falou que era verdade vai assinar um papel dizendo que você não quer ir mais nas sessões de fisioterapia e que eu estou isenta de responsabilidade a criança não tendo maturidade é óbvio que ela assinou a gente pode aplicar o mesmo raciocínio aqui não seria melhor esperar o meu filho decidir ele próprio a religião que ele deseja seguir a gente faz essas perguntas mas a gente não é engraçado a gente coloca alguns empecilhos e ah não hoje ele não quis vir não trouxe para a evangelização mas para a escola a gente não mas quando é para a escola se faltar um dia a gente fica chateado e a gente viu na mensagem da Amélia Rodrigues aqueles níveis de alcance a educação a instrução a educação e evangelização não foi isso que a Amélia trouxe para a gente? pois é e também a questão de também nós trazermos os filhos para a evangelização não quer dizer que na fase adulta eles sigam a religião não é essa a ideia a ideia é que a semente seja plantada a ideia é principal porque é uma questão muito mais de religiosidade do que de religião é sentimento é a gente é a vivenciar o evangelho a gente não falou nem isso experienciar o evangelho essa eu acho ótima puxa querida que bom que aqui no Consos há evangelização assim podemos assistir a palestra tranquilos enquanto nosso filho está brincando com os tios eu usei isso no Cefa mas eu acho que talvez o exemplo só para trazer não sei por aqui ser uma casa de repente a casa irmã mas é o irmão maior mais ajuizado talvez não tenha esse problema mas não custa nada relembrar que evangelização não é berçário né existe um programa com certeza os evangelizadores se reúnem as aulas são encadeadas se faltar uma com certeza a gente consegue suprir mas o entendimento não fica totalizado então existe toda uma preparação por trás né que não é simplesmente um brincar por brincar porque a gente subestima o brincar o brincar é o aprender da criança no lúdico a gente consegue aprender bastante coisa é isso que a gente tem que ter em mente vocês já procuraram saber quando é que são as aulas de evangelização quantas são as turmas como são divididas qual é o conteúdo é interessante o trabalho é bastante interessante é e é um trabalho bastante recompensador porque voltando a página da iracema a gente está no trabalho eu vou falar por mim é porque mente vazia é oficina dos espíritos obsessores não é então quando a gente está no trabalho a gente não está dando essa oportunidade é só para isso é para a salvação porque a gente tem os erros são clamorosos mas a gente estando no no trabalho a gente conta com a benevolência dos nossos amigos espirituais que não nos deixam pisar tanto na casca de banana como a gente como a gente pisou bom esse convite eu fiz lá no no Cefa quando a gente conversou e me rendeu frutos muito bons algumas pessoas se prontificaram ah, mas eu não tenho mas eu não tenho familiaridade com sala de aula tem várias outras coisas para a gente fazer tem para organizar material tem para recortar gravura para a gente para servir de apoio para a aula não necessariamente está na sala de aula o campo de atividades é infinito procurem saber e o pedido o pedido é que vocês nas suas preces né antes de dormir ou quando acordar tentem envolver os membros da evangelização porque é um trabalho que a gente precisa de muita vibração positiva para que ele possa frutificar então e a gente vê e a doutrina espírita os livros nos trazem as maravilhas que a gente também não consegue aquilatar da prece do ajuda que ela que ela vai proporcionar para esse trabalho que todo mundo está desenvolvendo então eu deixo o convite e deixo o pedido né na na cabecinha de cada de cada um de vocês muito obrigado pela oportunidade que ela vai proporcionar que ela vai proporcionar e aí